Abandono Hoje quem habita o local são pombas e o gatinho que entra como se estivesse em casa. No dia 31 de janeiro de 2016, rachaduras comprometeram a estrutura da construção que ameaçava cair a qualquer momento. Os moradores precisaram sair às pressas. Desde então, o prédio foi interditado pela Defesa Civil. Um processo tramita na Justiça e o juiz já determinou que o imóvel fosse demolido. A responsabilidade para a demolição era da construtora Sanlos Domini, engenharia LTDA, que construiu o prédio. Mas os responsáveis pela empresa não foram localizados pela Justiça. Nós conseguimos contato com o advogado dos empresários, mas ele informou que não vai se pronunciar sobre o assunto. Por questão de segurança, a Prefeitura solicitou à Justiça a autorização para a demolição do edifício. Mas o problema já vinha de antes. O prédio começou a ser habitado sem que a certidão de habite-se fosse emitida pela Prefeitura. O documento é responsável por comprovar que o empreendimento foi construído seguindo as exigências legais. Sem ele, os moradores não poderiam iniciar o uso do imóvel. Na época que o prédio foi interditado e precisou ser evacuado, os moradores vizinhos também precisaram sair de casa. O Ângelo ficou fora com a família durante seis meses, mas precisou voltar porque as despesas estavam muito altas e ninguém ajudava com aluguel. Ficamos fora dois meses, fizeram o escoramento da edificação. A gente voltou, logo depois a Defesa Civil veio de novo, notificou a gente, a gente teve que sair. Ficamos seis meses pagando aluguel. Só que nesse período, quando a gente saiu, os prometeram mil coisas para a gente, entendeu? Aluguel social, cesta básica, segurança para a nossa casa. E nesse período que a gente ficou fora, seis meses, ladrão invadiu nossa casa, começou a roubar parte das coisas que tinham ficado lá, entendeu? As noites não têm sido fáceis para a família. O Ângelo sabe que não está certo voltar para o imóvel, mas diz que esta é a única forma que ele encontrou. E é um susto atrás do outro. Segundo ele, tem gente que está roubando as escoras que foram colocadas para segurar a estrutura. Além disso, o morador conta que pessoas em situação de rua dormem no local. A insegurança que a gente tem é preocupado em, Deus me ligueu, de ver que aconteceu alguma coisa pior, entendeu? A gente lamenta muito, está passando por essa situação aí, entendeu? Na última quinta-feira caiu uma parede e para a gente é pânico, a gente fica tudo em alerta, entendeu? A coisa assim, pequena, mas Deus me ligueu, aconteceu o pior. Depois de três anos, ele continua procurando por respostas. Nesse período que eu voltei, não apareceu ninguém da prefeitura perguntando se eu estou precisando de alguma coisa, se eu estou bem, se eu tenho que sair de novo, entendeu? Como que está o processo, a gente fica assim, no escuro, eles não passam informação, entendeu? As claras para a gente. A gente fica nessa insegurança e incerteza, entendeu? Existe um processo já na justiça, está na mão dos juízes e que eles agem rápido, entendeu? A solução disso aqui é só demolição, já foi comprovado isso, todo mundo comenta e fala com a gente, é só demolição, então que façam a demolição e ressace os moradores do prédio e deixe a gente viver nossa vida em paz, que a gente não tem culpa de nada.